é o papai noel? é o papai noel? você quer pegar o papai noel? dá uns tapas na cadeira é, aonde? pra cá vem cá dá a mão, vem cá vem cá, vem cá, vem cá e aí? aí, assim, paradinho, 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 paradinho vem cá, vem cá, vem cá oi, oi, oi